Depois dessas bobagens Só me faz sofrer Prometo que eu não quero magoar você Se é pra dar um tempo, então prefiro ir Mas preciso saber se você quer ficar aqui Você voltou tão de repente Será que conheceu alguém Que destruiu o amor da gente Porque se foi, quero saber Pra não errar de novo com você Fica Eu não aguento te perder Fica Eu não sou nada sem você Fica Fica Eu faço tudo, viro o mundo pra não te perder Fica Eu não aguento te perder Fica Eu não sou nada sem você Fica 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 Eu faço tudo, viro o mundo pra não te perder Depois dessas bobagens que você falou Tô desacreditando que ainda existe amor Não sei se você pensou não em me deixar Também não sei se ainda peço pra ficar Fica Sua atitude só me faz sofrer Eu juro que não quero magoar você Se é pra dar um tempo, então prefiro ir Mas preciso saber se você quer ficar aqui Você mudou tão de repente Será que conheceu alguém Que destruiu o amor da gente Porque se foi, quero saber Pra não errar de novo com você Com você Com você Fica Eu não aguento te perder Fica Não sou nada sem você Fica Fica Eu faço tudo, viro o mundo pra não te perder Fica Eu não aguento te perder Fica Eu não sou nada sem você Fica 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 Eu faço tudo, viro o mundo pra não te perder Fica Eu não aguento te perder Fica Não sou nada sem você Fica Fica Eu faço tudo, viro o mundo pra não te perder Eu faço tudo, viro o mundo pra não te perder Simone e Simaria Imagina a Samba Depois dessas bobagens que você falou